Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre endometrioma de parede abdominal. Você sabe o que é isso? Então, pelo próprio nome, você deve estar percebendo que tem a ver com endometriose. Então, esse tipo de nódulo é muito comum de aparecer após cirurgias abertas que estão relacionadas ao útero, ou seja, cesariana, cirurgias para retirada de miomas. Então, alguma celulazinha do endométrio se implanta ali próximo da região da cicatriz dessa cirurgia. E como é que a paciente descobre? Porque ela começa a sentir um nódulozinho ali próximo da região da cicatriz que pode aumentar de tamanho e ficar dolorido no período menstrual. E qual o tratamento? Só a cirurgia mesmo, né? A cirurgia aberta. A gente faz um cortezinho, retira esse nódulo e o problema está resolvido. Importante lembrar que não é maligno. Então, está tudo bem. Tchau. Tchau. Tchau.